Há entrada deste Conselho Europeu num momento crítico porque a humanidade está a passar. Se os chefes de governo têm a mesma humanidade que a todos assistem, e todos queremos acreditar que sim, o tema da carnificina a que estamos a assistir no Médio Oriente não pode deixar de ser aquele que mais move as consciências. Da mesma maneira como qualquer morte de qualquer criança ucraniana sob as bombas de Vladimir Putin nos choca e nos move à ação, da mesma forma que uma criança atacada em Israel no 7 de outubro do ano passado pelo Hamas nos move à ação e à condenação imediata, como aqui o fizemos logo nos dias seguintes, não podemos deixar de estar sempre do lado, neste caso das crianças palestinianas, sempre contra o lado das bombas que as vitimam. E, portanto, impõe-se que no Conselho Europeu as medidas sejam claras para que um governo que está neste momento refém dos extremistas de direita em Israel perceba que não é pelos fatos consumados, não é pela terra queimada, que a solução dos dois Estados será esvaziada, a solução do lado da qual nós estamos. É preciso um embargo total de armas neste momento, é preciso não piorar a situação que já está neste momento crítica, brutal e desumana. É preciso clarificar que o acordo de associação com Israel será completamente esvaziado e, portanto, será considerado do lado europeu unilateralmente rescindido caso estas violações de direitos humanos continuem. É preciso criar um grupo de trabalho imediato, ao menos isto, já que não querem passar para o reconhecimento imediato da independência da Palestina, mas, como o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros já o admitiu, criar e anunciar a criação desse grupo para o reconhecimento da Palestina. Sr. Primeiro-Ministro, é também necessário que, no quadro do Conselho Europeu, este fundo de investimentos a ser criado para o crescimento da economia europeia tenha uma origem muito clara. Dizia há pouco o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva que a capacidade de endividamento dos Estados-membros está no limite e que a da União Europeia não pode crescer mais. A da União Europeia pode crescer muito mais. Numa emissão recente de dívida a título europeu houve sete vezes mais procura do que oferta, noutra houve 16 vezes mais procura do que oferta. Aquilo que se pretende, que é aumentar seis vezes a capacidade orçamental da União, comparando o quadro financeiro plurianual com aquilo que o Sr. Draghi propõe, é basicamente a criação de eurobonds. É preciso que o Governo português seja claro no início destas negociações que não é possível criar um instrumento financeiro deste tamanho que é extremamente necessário para a União Europeia sem emissão de dívida conjunta. Para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, como é possível que a Sra. Comissária designada, Maria Luísa Albuquerque, se tenha negado a vir à Assembleia da República à Comissão de Assuntos Europeus? Obrigado.